Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Cacto Soares, sou uma planta especialista em reunir suculentas e hoje estamos aqui para destruir, acabar com o seu jardim. Opa, acabar com o jardim? Não, não, não. Deixa eu tirar você aqui fora, porque hoje eu vou ensinar como eliminar as coxonilhas de uma só vez no seu jardim. Aê, agora sim Cacto, vai para lá que deixa eu me apresentar. Olá, sou Murilo Soares, nada de Cacto Soares, sou engenheiro florestal, especialista em plantas ornamentais e hoje nós vamos falar sobre esse terrível inseto sugador que toca o terror nas suas plantas, as coxonilhas. Mas antes, eu gostaria de fazer um grande pedido. Não esqueça, gente, de participar do canal da Espanhol Plantas. Clica ali em se inscrever e entre para o canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Agora, voltando para esse polêmico, esse terrível, esse temido assunto, né? Que são as coxonilhas. Coxonilhas, ai, ai, ai. Elas fazem parte do trio que toca o terror no jardim. Quem é esse trio? Tem o pulgão, tem a coxonilha e tem o ácaro. Essas três pragas são as mais comuns na jardinagem. Depois tem outras, né? Tem lesma, tem caramujo, tem formiga cortadeira. Ixi, tem uma infinidade de outras pragas. Mas o pulgão, a coxonilha e o ácaro, nossa, são terríveis. E a dona coxonilha? Ah, coxonilha, você quando resolve aparecer, hein? Ai, 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 Jesus. Olha isso aqui. E elas conseguem, literalmente, matar uma planta se não eliminadas, hein? São terríveis. E por que que ela mata uma planta? Por que que ela definha? Ela deixa a planta assim... Olha só, gente. Olha só com um aspecto triste, caído. Por que que acontece isso? As coxonilhas, para quem não sabe, elas são insetos sugadores. É como se fossem parasitas. Elas estão ali sugando a seiva da planta. A seiva que é tão importante para a planta se desenvolver, né? É o alimento dela pronta. É onde, através da fotossíntese, ela preparou todo aquele nutriente com água, com vários outros compostos que fazem com que ela cresça, se desenvolva. Agora vem a coxonilha e fica sugando todo o combustível que a planta utiliza para se desenvolver. Olha só o resultado. A planta começa a definhar. A planta começa a ficar triste. Mas por que que a coxonilha é uma praga? Uma praga é um inseto que começa a causar dano. Dano no desenvolvimento, na floração, na frutificação. E a coxonilha é um inseto sugador que pode parasitar todas as partes de uma planta. Diferente do pulgão, do ácaro, a coxonilha, ela pode estar até nas raízes das plantas. Nas suculentas, isso é muito comum, hein? Então a coxonilha, ela pode ser considerada uma das pragas mais difíceis de combater. É, a coxonilha é danada. Mas hoje, eu vou dar cada dica para vocês. Olha só o arsenal. Um arsenal aqui contra a coxonilha. Mas antes, vamos entender o que que é coxonilha. Como eu comentei antes, ela é um inseto sugador. Só que é um inseto sugador que ela fica paradinha na planta. Diferente de uma formiga cortadeira, de uma lesma, de um caramujo, de um ácaro, ou até mesmo do pulgão, a formiga, ela não consegue ficar se mexendo na planta. Ela fica paradinha. E nós temos aqui dois tipos de suculenta. As suculentas de carapaça e as suculentas farinhosas. Essa suculenta farinhosa, como o próprio nome já diz, farinhosas, que lembra uma farinha. Essa secreção serosa que essa coxonilha produz. Olhem só. Estão vendo aqui nesse cacto? Essa coxonilha serosa que ela produz, para ela é uma proteção. No caso aqui da coxonilha de carapaça, essa carapaça, esse escudo, em forma de escamas, que a coxonilha desenvolve, acaba protegendo ela do ataque de pragas, de predadores naturais, e até mesmo da ação de inseticidas. E essa coxonilha aqui de carapaça, nossa gente, ela é terrível para combater. Mas nós já vamos eliminar elas. Então, sabendo a diferença dessas coxonilhas, você pode conseguir ter uma maior eficiência no tratamento. Lembrando que existem alguns produtos, que daqui a pouco eu vou mostrar, que servem para eliminar todas as coxonilhas. A de carapaça é mais resistente. As farinhosas, elas morrem mais fácil do que a de carapaça. Então, se no seu jardim aparecer a de carapaça, fique esperto, porque o combate é um pouquinho mais difícil nesse caso, tá? E por falar em coxonilhas, vocês sabiam que existem mais de 300 espécies de coxonilha? Gente, tem coxonilha para tudo que é tipo. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Você sabia que a maioria de vocês... Já comeu coxonilha? Ah, Murilo, que nojo! Já, já comeu! Sabe o corante carmim? Se vocês pegarem o iogurte, o danoninho, o suco de morango, todos os alimentos que lá nos ingredientes estiver escrito corante carmim, o carmim é extraído de coxonilhas. Coxonilhas que são cultivadas só para extrair um pigmento vermelho, que para nós não é tóxico, tá? Não é tóxico, é liberado, pode ser utilizado, mas não deixa de ser um inseto esmagado, né? É! Você agora fica esperto aí, ó. Toda vez que você comer algum alimento que tenha uma coloração avermelhada, olha nos ingredientes. O corante carmim é extraído de coxonilha, tá? Só que voltando aqui para as coxonilhas de jardim, eu vou facilitar para vocês. A gente vai dividir só em dois grupos. De carapaça e farinhosas, tá? Como é que elas surgem na planta? Geralmente elas surgem em plantas mais velhas, plantas mais idosas, plantas que estão mais debilitadas, que a sua imunidade acaba caindo. Elas surgem em plantas estressadas, plantas com deficiência de nutriente, plantas que estão passando por um estresse hídrico, plantas que recebem pouca água, tá? Plantas que mudaram de ambiente, por exemplo, elas estavam nas estufas do produtor, onde a luminosidade, a umidade era controlada e elas foram para a sua casa, onde não tem esse controle, né? Aí a imunidade delas, a resistência cai e as coxonilhas fazem a festa. E como é que elas chegam aí no seu jardim? Elas podem ser transportadas pelo vento, por animais, por pássaros, por exemplo. Elas podem ser transportadas por plantas contaminadas que você compra e você acaba levando para a sua casa. Até ferramentas de jardim podem transportar coxonilha, tá? Imagina você indo num garden com a sua roupa, você esbarra numa planta com coxonilha, a coxonilha pode ir para a sua casa através até da sua roupa, tá? Vários métodos a coxonilha utiliza para se transportar. planta contaminada, então, ai, ai, ai. Na hora de comprar uma planta no Garden Center, fique de olho, faça uma inspeção fitossanitária. Nossa, que nome bonito, né? É pegar uma planta, olhar ela com detalhe, olhar se você não enxerga nada, como se fosse um microscópio mesmo, tá? Olhando o detalhe para ver se não acha nada, porque você pode levar coxonilha para a sua casa. E se começar a surgir, como você vai descobrir? Gente, muito importante, mas é muito importante. Não só você aí, a Dona Maria, a Dona Renata, o seu José, todo mundo aí que tem jardim, tem plantas, ou trabalha com jardinagem. É importante vocês, toda semana, toda semana, observar as suas plantas. Se a sua planta começar a ficar com uma folha amarelada, se ela começar a ficar meio triste, meio desanimada, as flores não abrirem, abortar os frutos, ou parar de se desenvolver, ai, 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 pode ser o ataque de coxonilha, como você vai descobrir, inspecionando a sua planta. Por exemplo, essa gardênia que vocês estão vendo aqui, essa gardênia, ela está quase partindo para o céu das plantas, que eu brinco quando a planta morre, né? Esse ficus aqui, ó, estão vendo esse ficus? Só está o esqueleto dele. O espírito já partiu para o mundo das plantas, já, ó. E quem matou esse ficus? A coxonilha de carapaça. E quem vai matar essa gardênia aqui, se não eliminar o mais rápido possível a coxonilha? A própria coxonilha. Olha aqui, ó. Então, como é que eu descubro? Estou vendo uma planta meio... Está diferente. Vou lá, olho... Mas eu estou vendo nada, Murilo. Ha, ha! Olha onde ela está. Vamos ver se o câmera pega. Olha aqui debaixo da folha. Olha aqui, ó. Olha aqui quem está aqui embaixo da folha. Meu Deus, olha essa folha aqui, ó. Até vou tirar. Colocar aqui na palma da minha mão. Vamos ver se o câmera consegue pegar, ó. Ó, tá pegando? Ó, olha onde a coxonilha estava. Escondida embaixo das folhas. Em algumas plantas, elas ficam nas raízes suculentas. É muito comum acontecer isso, ó. Muito comum, muito comum. Vocês não fazem ideia como é comum, tá? Então, importante observar as suas plantas semanalmente. Gente, esse cacto aqui, ó. Olha só, tá? Esse cacto, eu confesso para vocês, eu deixei propositalmente a coxonilha nele para mostrar, tá? Que eu sabia que eu ia gravar esse vídeo. Eu voltei de viagem no início do ano, né? Eu fui no final do ano para passar o Natal com a minha família. Depois do Réveillon eu fiquei em outra cidade. E quando eu voltei para Campinas, eu observei dois, três pontinhos nesse cacto. Aí eu pensei, nossa, eu estou precisando de coxonilha para gravar um vídeo para espanhol. Tadinha, eu deixei o meu peiote cheio de coxonilha para mostrar para vocês. Não vejo a hora de eu aplicar um defensivo para livrar. Olhem só, um cacto especial. Isso aqui é um cacto de coleção. E ele começou a apresentar pontinhos anormais, ó. Esses pontinhos são coxonilhas que começaram... Gente, aqui então, ó, olha aqui, ó, está cheio de coxonilha, tá? A coxonilha, aliás, quando ela está morta, quando você encosta nela, na coxonilha de carapaça, por exemplo, ela desprende, ela solta da planta. Aqui ela não está soltando, ela está bem viva, tá? Vamos ver se o câmera está pegando aqui, ó. Ó, olha só, danado, ó. Passa o dedo, ela não sai, tá? Então, como eu descubro? Fazendo inspeção, observando as plantas. No momento que você achar, no início, o combate à eliminação dessa praga é muito fácil. Agora, se você deixar, rapidamente ela toma conta do seu jardim, das suas plantas, e o combate à eliminação fica bem difícil, gente. Aqui, rapidamente, ó, eu tenho esse cactos com coxonilha. Eu tenho essa saxífraga. Olha só, gente, que triste, ó. Olha por baixo, olha só. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui por baixo. O câmera está pegando? Olha. Gente, isso aqui parece cenário de filme de terror de planta, tá? Ó, essa saxífraga, essa gardenia eu já mostrei. Esse pé de amor aqui, até morreu já, ó. Já até morreu. Olha só, está só o esqueleto. Gente, eu tive uma sorte de encontrar isso aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Olha aqui, ó. Tem esse pé de amor, tá? O cacto eu já mostrei para vocês, o cactos que quis roubar a cena aqui. Opa, ele até trancou aqui, ó. O cactos que quis roubar a cena aqui hoje, tá? Lotado de coxonilha. Aliás, as coxonilhas, vocês estão reparando aqui, ó. Ela cria como se fossem tumores. Uma deformação na planta. Vocês estão vendo, ó. Aqui, esse cereus. Eu vou até pegar aqui. Câmera, só me paciência um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Ó. Estão vendo aqui, ó. Esse é um cereus, um mandacaru saudável. A câmera está pegando aqui a ponta dele, ó. Ele está saudável, ó. A ponta dele tem uma penugenzinha que é típica da espécie. Isso aqui não é doença, não é praga, não é nada. Olha o que a coxonilha faz. Olhem só. Ó. Ela começa a criar essas bolotas, esses tumores na planta. Será que eu consigo tirar uma? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Meu pano de limpar a mesa, ó. Gente, ó. Tirei. Peraí. Opa. Ela cria esses tumores e ela chega a deformar a planta. Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Olha essa reunião de coxonilhas farinhosas. Olha isso aqui, ó. Meu Deus, isso aqui é um pesadelo pra planta. Morelo, tá? Você já falou, falou, falou? E agora, como eu vou eliminar as coxonilhas? Gente, no mercado, nós temos vários produtos. Nós temos inseticidas químico. Ó. Químico, químico. Nós temos químico. Natural, natural, natural. Químico. Natural, químico. Natural. Natural, natural e químico. Deixa eu só organizar aí pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui. 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 Agora aqui. Pessoal, esses produtos com a etiqueta branca por cima é que eu utilizo esses produtos no Vivo Verde, na Rede Globo, no programa É de Casa, né? No meu quadro de jardinagem. E como eu não posso mostrar marca na TV, eu tenho que tampar a marca, tá bom? E se eu tirar a etiqueta, vai rasgar, vai ficar feio pra mostrar aqui no vídeo pra vocês. Então eu deixei assim, tá? Aqui, temos duas linhas, ó. Linha química sintética produzida pela indústria, tá? Considerada agrotóxico, porque eles são tóxicos, né? Para o meio ambiente, para os seres humanos e para os insetos também. Se não souber manusear isso aqui, pode se intoxicar, pode até matar. É um perigo. Já essa linha aqui é orgânica, é natural. É uma linha que vocês podem utilizar sem medo. Ela pode causar uma intoxicação. Se você tomar um vidrinho de óleo de nin, você vai passar mal, é óbvio, né? Só que essa linha aqui é mais perigosa do que é essa, né? Essa aqui é até aceita pela agricultura orgânica. Essa aqui, gente, é prática. Ela é forte, né? Nós temos aqui compostos a base de deltametrina, piretroides, né? Vários componentes químicos, ó. Tem até já prontinho, ó. Em spray, já tem esses da Forte Jardim. Até uma curiosidade, ó. A Forte tem essa linha de coxonilha, de pulgão e de inseticida no geral. Eles são compostos pela mesma matéria-prima, tá? O mesmo princípio ativo está em todos. Então, não precisa... Se você quiser um método mais rápido para eliminar essas pragas, né? Só que é um método que você tem que tomar cuidado. Não precisa adquirir um de cada, não. Basta um só. É o mesmo produto em embalagens diferentes, tá? Tem esse aqui, ó. Da Dimin Aerosol. Mais prático também, ó. Tá? Mas essa linha aqui, ó. Eu vou deixar de lado. Deixar de lado. Deixar de lado. Mamãe Natureza agradece. Vamos focar aqui, né? Aqui, ó. Aê. Opa. Aqui, aqui, aqui. Quais são esses produtos? Primeiramente, eu vou fazer propaganda de um produto que eu adoro e eu recomendo, tá? Ele serve para todos os tipos de coxonilha, inclusive a coxonilha de carapaça. Os inseticidas mais oleosos, à base de óleo, a coxonilha de carapaça, ela fica enlouquecida. Ela morre asfixiada. O produto consegue atrapalhar o desenvolvimento dela. As coxonilhas farinhosas, como essas aqui, elas morrem mais fácil também com os outros tipos de inseticida. Mas a de carapaça é a mais resistente de todas, hein? E a de carapaça com óleo de nin também é eliminada. Olha só que bacana. Então, nós temos o óleo de nin, que é extraído de uma árvore indiana, né? O nin. Olha só, tá? Temos óleo de nin, óleo de nin. Nós temos aqui um outro inseticida. É um defensivo ecológico à base de óleo de nin, extrato de nin e óleo mineral. Olha só. Dá bom solo. Esse aqui já está pronto para uso. Isso é muito bom. Já testei ele, ó. Muito bom, tá? E agora eu vou mostrar um inseticida orgânico que eu utilizo das minhas plantas. Ah, agora vocês se interessaram, hein? Esse inseticida aqui, o nome é Tarsus Green. Vocês podem comprar ele pela internet, ó. Tarsus Green. É um inseticida importado da Espanha. Ele não é brasileiro. Maravilhoso e não é caro. Fica tranquilo, não é caro. Mas se o seu bolso, o seu din-din apertar, óleo de nin já está ótimo, tá? O Tarsus Green, ele é feito com uma mistura de vários componentes químicos de diversas espécies de plantas, tá? São plantas inseticidas, plantas tóxicas para os insetos. Então, qual o problema? O óleo de nin é composto por um tipo só de produto. Então, a coxonilha, com o tempo, ela pode adquirir uma resistência, né? A um certo tipo de inseticida. Principalmente essa linha orgânica natural, né? O óleo de nin, com o tempo, ele pode já não fazer tanto efeito. Esse Tarsus Green, como ele é composto por vários princípios ativos naturais, né? Então, ele não deixa o inseto criar essa resistência. Um produto maravilhoso, gente. Nossa, é muito bom mesmo, hein? É da Lendax e vocês compram na internet. Óleo de nin também vocês compram pela internet. Fácil, fácil. E agora, depois dos inseticidas, eu quero mostrar uma linha de adubação e uma linha de repelente de praga. Olha só. Aqui, nós temos um adubo chamado pó de rocha. Estão vendo aqui, ó? Vamos ver se o câmera pega. Ele é um adubo rico em silício, em potássio, em cálcio, magnésio, fósforo. É um produto, o silício que contém aqui dentro desse adubo, ele traz resistência para a planta. O potássio deixa a planta mais forte também ao ataque das pragas. Mas o silício é milagroso, ó. Pó de rocha. Sabe aquela planta que você não quer correr o risco de uma praga fazer o estrago nela? Ou até mesmo uma planta que está se recuperando do ataque de uma praga? Adube com pó de rocha. É, rende pra caramba. É uma colherzinha que coloca no vaso. Ele tem um rendimento alto. Também compra pela internet. Fácil achar. Pó de rocha. Pra trazer resistência para a sua planta. Temos também a torta de nin. A torta de nin é um adubo maravilhoso. Como o óleo, o óleo é pulverizado. A torta é um adubo. Só que é um adubo que contém princípios ativos tóxicos para o inseto. E no caso da adubação, ela ajuda a eliminar coxonilhas de raiz, tá? É muito bom. Você que tem coleção de suculentas, uma coleção que às vezes está sujeita ao ataque de coxonilha, principalmente coxonilha de raiz. Ó, esse conjuntinho aqui é maravilhoso. Pó de rocha e torta de nin na misturinha lá do substrato. E aqui está um dos meus preferidos, ó. O famoso extrato pirolenhoso. A fumaça líquida. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal da Espanhol Planta sobre a fumaça líquida. Ele é um estimulador de crescimento das plantas. E também ajuda a repelir as pragas. As plantas, apliquem uma vez por semana no seu jardim, que as plantas adquirem uma resistência. E esse produto, ele tem um cheirinho assim de defumado, parece bacon. As suas plantas vão ficar protegidas e livres das pragas. É um produto muito bom e natural, tá? Agora, saindo aqui de todos eles, nós vamos aplicar rapidamente o óleo de nin, tá? Olha só, eu vou pegar a quantidade, sigam, pelo amor de Deus, a recomendação do fabricante. Cada fabricante tem uma concentração diferente, ó. Essa marca, ela está pedindo 15 ml por litro. Essa marca aqui, de 5 a 10 ml por litro, tá? De 5 a 10, tá? Para não correr o risco... Gente, eu estava pegando a minha garrafinha de água para preparar a solução, assim não rola, né? Já vou aproveitar, vou molhar a palavra, só um pouquinho, por favor. Aí dá para pegar isso aqui, Murilo. Pera aí, aqui, aqui e aqui, ó, tá? Cadê o meu dosador? Opa, tá aqui, ó. Vou pegar o meu dosador. Sabe aquela tampinha que vem com xarope, com remédio? Guardem uma para utilizar na jardinagem, gente. É uma beleza, ó. Uma sacudida no material, no produto, né? Ó. Vou pegar a quantidade de... Aqui eu tenho meio litro de água, tá? Meio litro. Então eu vou colocar 2 ml e meio, tá? Ó, 2 ml e meio. Coloquei o produto. Deixa eu misturar ele. Tem um restinho aqui na tampinha. Um chorinho aqui, ó. Ó, misturei bem o produto. Gente, óleo de nin, sempre utilizei, nunca tive problema. Cuidado só com óleo de nin, suculentas, que possuem aquela camada serosa, aquela folha esbranquiçada, porque o óleo de nin vai manchar todas as suas suculentas, hein? Cuidado com óleo de nin. Por favor, tomem cuidado. Em suculentas que tenham aquela camada serosa, né? A pruína. Ó, vou colocar aqui o meu óleo de nin no meu borrifador. Isso, vai lá. Enche aí. E vou pulverizar as minhas plantas no final da tarde. Eu não gosto de pulverizar de manhã, porque corre o risco do sol, do calor, queimar as suas plantas. Ó, agora eu vou pegar o meu óleo de nin e vou dar um banho, literalmente, nas minhas plantas. Deixa eu regular aqui o jato. E, ó, dá um banho mesmo, encharcar ela com óleo de nin. Ó, molhei o meu cacto. Vou pegar aqui a minha saxifraga. Tadinha, essa aqui tá feia, hein? Ó, vou dar um banho nela. Ó. Gente, precisa levantar as folhas por baixo. Muito importante vocês aplicarem por baixo das folhas. Até em samambaia, em orquídea, ó, tá? Dá coxonilha, hein? Tá? Fiquem atentos, tá? Coxonilha é terrível. Tem palmeira grande. Vocês sabiam que a coxonilha acaba prejudicando árvores. Aqui, por exemplo, ó, vamos ver se o câmera pega. Eu tenho uma goiabeira com início de infestação de coxonilha. Olha aqui a coxonilha aqui na goiabeira, ó. Em jabuticaba é muito comum, tá? Fiquem atentos, ó, essa moreira morreu com a coxonilha. Dei um banho aqui na minha saxifraga, no meu cacto. Vou pegar aqui esse outro cacto aqui, ó, esse parafuso. Ele tá iniciando, olha só, vamos ver se o câmera pega, ó. Tá iniciando as coxonilhas nele, ó. Ó, vou pegar, dá um banho. Se você tem plantas em vaso que você consegue tirar do tempo, faça esse tratamento em um local coberto. Porque se chover, o produto, ainda mais se tratando de um produto orgânico, natural, ele se perde muito fácil. Até o orvalho da noite, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho, tá? Então, se você conseguir deixar elas num local coberto, é até melhor. E agora, qual a frequência? Gente, coxonilha é um inseto sugador de difícil controle. Vocês precisam, no mínimo, fazer de duas a três aplicações. Ou uma aplicação por semana, se tiver muito infestado. Agora, se tiver no início, duas aplicações por mês já é suficiente. Mas, geralmente, três aplicações até quatro. Uma por semana, até eliminar a praga, tá bom? Dá um banho aí, literalmente, uma vez por semana, tá? Não precisa aplicar mais do que isso. Olha aqui, vou aplicando nas minhas outras plantas. Ó, aplicar nessa e dou um banho, tá bom? É isso. Gostaram do vídeo? Vamos eliminar essa coxonilha e deixar as nossas plantas lindas e saudáveis. Gente, não esqueça de dar um joinha aí, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos interessantes para vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas, respondendo as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Ó, um beijo e um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!